Nunca pensei Escondida no teu peito Nunca pensei Mas teu dia há de chegar E por certo hás de pagar Por tanto mal que tens feito Dá tempo ao tempo Reenquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe rir assim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim Pouco me importa O que dizes e o que pensas Nem faço caso às ofensas Que vives fazendo à toa Tenho a certeza Que esse teu riso atrevido Há de um dia ser vencido Porque o tempo não perdoa Dá tempo ao tempo Ria enquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe rir assim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim Não te deixe rir assim Vou ouvir cantar o fado Para não falar mais em ti O fado sou eu agora No momento em que te vi Vou ouvir cantar o fado Relembrando o fado meu Ouvir uma voz magoada Cantar o pecado teu Vou ouvir cantar o fado Vou sentir ternura e dor E vou calar no meu peito E vou calar no meu peito A saudade e o amor Vou ouvir cantar o fado O que a severa cantou Vou ouvir cantar sua morte Aquele amor que ele vô Vou ouvir cantar o fado Vou ouvir falar de ti E falar do meu No momento em que te vi Vou ouvir cantar o fado Vou sentir ternura e dor E vou calar no meu peito A saudade e o amor Vou ouvir cantar o fado Para não falar mais em ti O fado sou eu agora No momento em que te vi Vou ouvir cantar o fado Relembrando o fado meu Ouvir uma voz magoada Cantar o pecado teu Vou ouvir cantar o fado Vou sentir ternura e dor E vou calar no meu peito A saudade e o amor Vou ouvir cantar o fado O que a severa cantou